Em Pernambuco, um pré-carnaval chamou a atenção dos moradores. Foi o Bloco do Direito à Comunicação. Uma turma que desceu as ladeiras de Olinda para cobrar pressa na criação do Marco Regulatório das Comunicações no país. Esse é o nosso Outro Olhar de hoje. A produção é da TV Pelô. O Encontro Nacional sobre o Direito à Comunicação. A luta pela democratização da comunicação do Brasil e pela liberdade de expressão. Lutar para que a gente tenha um novo Marco Regulatório das Comunicações. Dentro de um novo Marco Regulatório, dentro de um novo conjunto de regras e leis para a comunicação do Brasil, a gente precisa perceber que é fundamental que haja canais de TV comunitários em canal aberto. Vamos parar com essa coisa de rádio comunitária tem que ser pequena, pobre e pouca. Rádio comunitária tem que ser muita. Rádio comunitária tem que ter recurso para trabalhar. Então é fundamental que de uma vez por todas a sociedade compreenda que a comunicação é um direito humano e que, como todos os outros direitos, precisa das políticas públicas necessárias para que ele seja realmente efetivado para todo mundo. A nossa vinda aqui a esse encontro em Recife é justamente de orientar, entendeu, tá? As entidades ou a comunidade da existência daquele canal do seu município e daí que a sociedade se empodere do tema e, pelo menos, tenha o direito de dizer eu quero discutir a grade de programação, eu quero discutir que forma de conteúdo e também quero participar da diretoria. Não sei se tu já pensasse, ligando a televisão, num dia desse qualquer, xingando a programação, sentada no seu sofá, numa preguiça do cão. Porque tudo é tão igual como as pessoas não são. É sempre o mesmo sotaque quem dá a informação. E se alguém fala oxente, pode ver que é gozação. É sempre o mesmo sotaque quem dá a informação.